Bem-vindo à cidade mais gay-friendly do planeta. Imagina um lugar cheio de bandeiras LGBTs, onde se aprende sobre LGBTfobia nas escolas, onde você é livre para ser o que você quiser. Alguns chamam isso de ditadura gaysista, eu chamo isso de Estocolmo, na Suécia. Nós temos uma história muito longa em direitos humanos. Você deve saber que 75 anos atrás, foi decriminalizado para ser uma pessoa LGBT em Suécia. Nós fomos o primeiro país no mundo. E então, 10 anos atrás, foi a lei para a casamento de sexo. Quando a Suécia LGBTI foi fundada? A RFSL, a grande organização LGBTI em Suécia, foi fundada em 1950. Quando falamos com a governança, eles ouviram nos, eu diria, hoje. Nós temos o direito de marcar e ter filhos e não ser discriminados contra. O nosso maior desafio hoje é que todos podem identificar como quem eles são. Nós precisamos de uma lei moderna que faz isso possível para você mudar seu gênero, para que você reflete quem você é. E o que significa ser uma cidade aberta? Nós começamos a usar isso como o mensagem que está lá há alguns anos atrás. Nós estamos percebendo que os nossos valores, que o que o Stockholm está por, não é algo que todos tomam por conta. E nós pensamos que isso é uma boa forma de bem-vindicar pessoas, não importa qual é a sexualidade, ou a criação, ou onde eles vêm. Ser um país tolerante e progressista é ter uma igreja que respeita e celebra todas as formas de amor. Toda a igreja na Suíça tem que oferecer a casamento do mesmo sexo. Se são homossexuais ou heterossexuais, se eles apresentam os próprios papéis, nós vamos casar com eles. Parece o Village People, né? Mas na verdade é a polícia de Estocolmo. No Brasil, um policial queria casar outro para pedir para casar em uma unifórmula, no Parade de Parade, e foi abençoado. Você acha que isso seria possível aqui? Há 20 anos eu fiz isso. Sério? Sim. Eu acho que um lesbiano estava antes de mim, mas eu era o primeiro homem gay que se casou em uniforme de unifórmula. A polícia aqui, ela faz os seus direitos serem respeitados, ela faz com que você possa ser LGBT em paz. Eu me sinto muito segura, porque aqui existe um ministério para cuidar das causas LGBTs, existe um ministério para cuidar das causas feministas. Eles estão presentes em todas as bases do sistema de saúde na escola. Se você aqui for homofóbico, isso aqui é um crime. Você vai ser punido. Se alguém ataca alguém porque eles são gays, isso é uma grande circunstância. porque a penalidade deveria ser maior do que o normal caso. Se Jesus deveria ouvir e ver o que as pessoas fazem em seu nome, o crime de hatred, eu acho que ele deveria gritar e dizer, Senhor, desculpe-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando o primeiro gay parado aconteceu aqui? Eu acho que começamos em 77 anos, mas então era apenas um grupo de 20, 30 pessoas que estavam gritando e gritando, nós somos fortes, nós estamos aqui, e assim por diante. Estou aqui na Parada LGBT de Estocolmo. São esperadas 450 mil pessoas, o que pode parecer pouco, perto dos 3 milhões de São Paulo, só que isso representa metade da população daqui. É uma festa muito importante, que mostra a nossa resistência e que reúne LGBTs, famílias, idosos, crianças, todo mundo que quer celebrar a nossa liberdade para ser o que a gente é. Estamos aqui há quatro anos atrás. Sim, na parada. Sim. Desde lá, cada ano, nós vimos aqui para celebrar esse aniversário. A parada gay aqui é uma festa familiar, é uma festa escandinava. O que Jesus diz, há três coisas que duram para sempre, a fé, a esperança e a amor. Mas o grande deles é a amor, e, por isso, queremos ser parte da orgulha também. Se a gente compara com o Brasil, isso aqui sim é o paraíso LGBT. Foi o lugar que eu senti paz na minha vida pela primeira vez. Eu tenho noção dos privilégios que eu tenho de estar aqui e eu queria muito que o Brasil tivesse pelo menos um pouquinho do que eu tenho aqui. Aqui o Exército apoia a nossa causa, o governo, a igreja. Todo mundo está junto pelo respeito e pelo amor. E aí